Uma menor foi vítima de estupro na região dos lagos em plena orla de Atalaia. Detalhes dessa verdadeira aberração desse monstro está sendo caçado direto da sala de redação com a Sara Medeiros. É lamentável, infelizmente, viu Sara, começar a semana com esse tipo de informação que absurdo. Absurdo mesmo, viu Sérgio. Esse fato, infelizmente, aconteceu no último sábado, na noite do último sábado. Essa jovem de 16 anos estava acompanhada de outros dois adolescentes, outras duas meninas de 15 e 16 anos também. Estavam ali na região dos lagos se divertindo à noite, como é algo comum. Você passa aí pela orla à noite e vê muita gente, crianças, famílias, pessoas andando com cachorros, se divertindo. E assim, os três adolescentes foram para o seu passeio de sábado à noite. Mas, infelizmente, Sérgio, eles se afastaram um pouquinho na faixa de areia e perceberam a presença de dois homens se aproximando de onde eles estavam. Segundo o relato da Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência, os jovens contaram que tentaram voltar, sair dessa faixa de areia, voltar para os lagos, Mas não deu tempo. Os homens alcançaram uma das adolescentes que, além de terem seus objetos furtados, aparelhos celulares, inclusive até vestimentas roubadas, não satisfeitos, ainda estupraram a menor de 16 anos. Fato lamentável. Um trauma que essa adolescente vai carregar, infelizmente, pelo resto da vida. Ela recebeu todo o atendimento médico necessário, todo o suporte na maternidade, Nossa Senhora de Lourdes. Boletim na polícia foi prestado. Uma investigação já está sendo aberta para tentar identificar esses dois homens. Um dos indivíduos foi que cometeu o estupro. Os dois assaltaram, roubaram, mas um deles cometeu o estupro contra a adolescente. Agora, inclusive, a gente pede aqui a ajuda da população que qualquer informação que possa identificar esses homens para que a polícia possa realizar a prisão, liguem para o número 181, porque são pessoas que vão continuar aí assoltas e realizando furtos, assaltos, matando, roubando, estuprando. É difícil. Então, gente, quem souber de alguma informação, esse fato aconteceu na noite do último sábado, quem presenciou, quem viu alguma coisa, que possa identificar essas pessoas, que entram em contato com a polícia através do número 181. Outro fato lamentável, Sérgio, que também aconteceu no sábado, no último sábado, foi de um jovem de 32 anos, na zona rural do município, de Nossa Senhora Aparecida, no povoado Cabeceiras. Esse jovem foi encontrado morto, elotrocutado, ao lado de um poste, segundo relatos de pessoas da região e da polícia também, provavelmente ele estaria tentando furtar um transformador desse poste, porque junto ao corpo foi encontrado um alicate e recebeu uma descarga elétrica, não resistiu e faleceu no local. A Energiza, a gente entrou em contato com a Energiza, e ela disse que está fornecendo todas as informações necessárias, contribuindo com a investigação da polícia civil. E faz um alerta para que as pessoas nunca façam qualquer tipo de intervenção em rede elétrica, Sérgio. Você é muito gentil, né? Na verdade, esse jovem é um ladrão, né? É um meliante, é um gatuno, não é verdade? E ele, na verdade, pagou muito caro pelo próprio crime cometido. Você vê, acabou pagando muito caro por esse crime. Com a própria vida, né, Sérgio? Infelizmente, né? É, infelizmente que tenha acontecido direto. E também, vamos só repetir, 181, sigilo é absoluto, vamos localizar esse monstro, aliás, esses monstros, né? O trio que precisam ser retirados do convívio da sociedade de maneira imediata.